Moto o homem passou minha casa porque motoboy não faz muito barulho. Moto o homem faz barulho brrrr Meu Deus, o quê? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus, o quê? Isso não dá pra entender nada. Os troganove pra cachorro, sério? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português. Tem uma coisa russa aqui no Brasil super famosa e tão amada pelos brasileiros. Acho que mais famosa aqui no Brasil do que lá na Rússia. Não é possível! Não é possível! Uma comida russa, um prato bem tradicional inventado lá há muito tempo atrás. Que apareceu no Brasil e ganhou uma nova vida, absolutamente nova. É claro que eu tô falando do seu preferido, o estrogonofe. E desde eu cheguei no Brasil, eu percebi que o estrogonofe aqui, o que vocês fazem, ele é um pouco diferente e pode ser muito variativo. E às vezes eu até não consigo reconhecer o prato russo. Nunca nem vi. Porque os brasileiros sabem adotar, variar e diversificar, vamos dizer assim. Uma vez eu até dividi com vocês a receita original clássica como as pessoas casemam esse prato na Rússia. Tem vídeo no meu canal, aproveita se quiser, mas agora a gente vai falar sobre vocês. Eu recebi aqui um link para um artigo curioso sobre 21 vezes em que o brasileiro mudou o estrogonofe russo. E eu já não sei o que esperar, mas agora vou reagir em versões brasileiras do prato russo. A gente já viu as reações dos italianos quando eles vieram pizzas aqui no Brasil. Reações dos franceses sobre a croissant recheada. É inaceitável, sai do canal. Mas acho que o meu preferido é a reação dos japoneses quando eles vieram variedade dos sushis aqui no Brasil. Juro. Hot roll com Nutella e Paçoca? Já tomei p*** com isso. Pode ser eu estou rindo, por enquanto eu ainda não vi as versões do estrogonofe aqui no Brasil. Eu já estou pronta, bora ver. Isso é a versão clássica do estrogonofe, versão brasileira, pelo que eu entendi. Sempre tem batata palha, né? Que não existe na Rússia e batata palha é muito toque brasileiro. Arroz. Claro que arroz. Porque arroz é vida, gringa. Como você sabe, na Rússia os estrogonofe sempre com pura de batata e picles. E o prato é super tradicional. Tipo, é sempre carne vermelha com molho baseado em smithana, molho russo, com pura de batata e picles. Mas eu ouvi falar que isso ainda não estava interessante. Então bora ver o que pode nos surpreender. Acontece que o brasileiro não se contenta apenas com o prato em si. Acabou transformando o estrogonofe em sabor que pode ser aplicado a praticamente qualquer receita. Se a gente não tivesse esse texto agora aqui, eu podia pensar que isso é pizza de batata palha. Mas eu sinto que vocês colocaram o estrogonofe na pizza. Pizza? Tipo, garniçal de arroz? Tá, peraí, Olga. Isso é só a primeira imagem. Sim, pizza. Então tá. Não sei o que dizer. Bem criativo. Nunca nem vi. Tô sim. Panquecas. Spring roll. Daí pra frente abriu-se a vasta porteira para a criatividade. E não demorou muito para rechearem uma panqueca com carne, molho e batata palha. Peraí, isso é panqueca? Mas vocês fizeram o estrogonofe e colocaram dentro da panqueca? E organizaram nessa forma? E tem ainda batata palha? Por dentro da panqueca? Tem batata palha? Isso é muito legal e tem bem parecida coisa da culinária russa. Eu agora parei para pensar, porque vocês sabem, na Rússia panqueca é vida, panqueca, 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 panqueca. E a gente tem alguma coisa um pouco parecida com o estrogonofe e a gente também coloca na panqueca. Pode ser isso e é gostoso. Se vocês comerem, é legal, fala nos comentários. Então, alguém pensou, por que não fazer um hambúrguer com o estrogonofe e pimba? Não sei o que mais aqui é interessante. Hambúrguer com o estrogonofe, pimba ou que vocês ainda colocam batata palha nesse todo? Meu Deus, peraí. Mas no hambúrguer já tem carne. E aquele, é aquele carne. Isso, pedaço de carne, bife. Vocês colocam ainda mais proteína, né? Tipo o estrogonofe, com cogumelos, pode ser não sei o que, molho. E ainda tem batata palha. Parece que eu estou começando a entender a única regra do estrogonofe brasileiro. Batata palha. Isso é o código nacional. Como se isso não fosse o bastante, vem lá do Rio Grande do Sul. A ideia de um X de estrogonofe. Gaúchos, eu tenho pergunta. Perguntinha, na verdade. Eu não sei o que é X. Eu nunca ouvi, acho que nunca comi. Se vocês sabem, é possível achar em São Paulo, eu gostaria de provar. Porque um pouco me lembra o pau que os brasileiros fazem um pau, outro pau, no entre, colocam alguma coisa e fecham, depois cozinham e pronto. E vocês recharam isso como estrogonofe. Por que não como churrasco? Peraí, com certeza existe X churrasco. Eu sou muita novinha ainda, né? Nesse assunto. Pode ser até você vai para o Rio Grande do Sul. Você é maluco, Everton? Não é assim, não. Desculpa, desculpa. Precisa falar assim. Se você vai para um Rio Grande do Sul. Até existe possibilidade que existiam alguns restaurantes de X, alguma coisa com tudo. Rei do X. Cantina do X. X com qualquer coisa. Gaúchos, parabéns. Mandaram bem, mandaram bem. Se tem sanduíche, tem que ter croissant também. Croissant do estrogonofe de carne. E eu imaginei que já eu vi que a cultura do hambúrguer no Brasil, ela não tem nenhum limite. Ela é infinita até o final do horizonte que você consegue ver durante o seu passeio no campo. Mas o croissant não chegou na minha cabeça ainda. Fuf, mas chegou na cabeça dos cozinheiros esses. Esses cozinheiros são... O gringo cria, o brasileiro melhora, né? Próxima. Eu estou olhando para a foto e ainda não consigo nem entender o que é. Mas a gente já pode ver que a regra número 1 está seguida. Batata palha temos. Provavelmente isso é panquecas. A essa altura não vai ter espantar a existência de um crepe, né? Não. Um crepe, panqueca, quase a mesma coisa. E isso a gente já está preparado. Isso até eu consigo cozinhar e acho que às vezes até faço algo parecido. Isso é muito gostoso e bem possível encontrar na Rússia até. Pastel. Isso é pastel de estrogonofe. Isso é pastel de estrogonofe. Isso é pastel de estrogonofe. Eu até não sei o que eu estou sentindo agora. Porque eu estou... Nene! Eu estou chocada com a habilidade brasileira de adotar qualquer coisa para a culinaria brasileira. E claro que ao mesmo tempo eu estou chocada porque não existe nenhuma variedade dos pragonofe na Rússia. É sempre carne vermelha, sempre smithana, sempre cogumelos frescos e sempre purê de batata. Pode ser até chato, mas algum prato que tem tipo padrão dele, sempre mesmo. Mas batata palha no pastel, minha gente! Isso merece aplausos. Se dá para adicionar algo em cima do prato, adiciona batata palha. Isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro. Eu nunca vi na toda minha vida em nenhum lugar batata palha antes de mudar para o Brasil. Batata palha para mim é um dos símbolos brasileiros. Juntos com a motoresa brasileira, cachorro cramelo e carro de ovos. Né? 30 ovos! 10 reais! Quem não conhece, quem não sabe isso, não é brasileiro. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É o carro da rua passando no seu ovo. Mas acho que agora com os preços 30 ovos não é 10 reais mais. 30 e 5 ovos! É 40 ovos! É 45! Isso é mais um outro tipo de pastel? Não sei nem o que é. A menos que seja um pastel de estrogonofe de siri. Estrogonofe de siri? E um pastel de estrogonofe de siri? Isso já longe demais da culinaria russa. Tão longe demais que é oficialmente prato brasileiro. Não tem nada a ver mal com a Rússia. Isso é pura criatividade, frutos do mar, pastel como uma herança da comida japonesa. Isso é tudo puro sobre o Brasil. Da Rússia sobrou o seu nome, mas eu vou dar esse nome como presente para vocês. E oficialmente vocês criaram um novo prato. Aqui poderia ser algum outro nome, não sei. Como o estrogonofe virou oficialmente um sabor, era de se esperar que redes de fast food também utilizassem esse trunfo. Ah! Isso é batacinha assada com estrogonofe. Combina, bem legal. E parece que esse estrogonofe de carne vermelha exatamente. Olha para a imagem. Não é de frango. Porque eu sei que existe o estrogonofe de frango também, não o estrogonofe de carne. Uma minuta atrás a gente viu o estrogonofe de siri, então eu já imagino que qualquer peixe, qualquer polvo, né? Eu apoio qualquer, qualquer, qualquer ou qualquer. Talentos jovens. Por isso, se alguém decidiu criar algo novo, pode criar, né? A gente tem liberdade agora no mundo. O estrogonofe de siri. Alô, cancelado russo? Cachoro quente? Como estrogonofe? Aliás, não precisa ser uma rede, pode ser uma baraquinha de cachoro quente também. E como a gente pode ver, a regra sobre a batata polha está seguida. O resto... Como dizia Junior no final da música Maria Chiquinha, o resto pode deixar que eu já aproveito. O mistério número um dessa foto pra mim é que... Será que tem salsicha? Embaixo do estrogonofe? Ou isso é literalmente pão com estrogonofe e com batata polha? Isso mistério não resolvido. Vou dormir e pensar nisso. Será que existe o estrogonofe de salsicha? Isso é alguma comida cariana? Comida asiática? A criatividade do brasileiro também se explica ao formato de servir. Batata polha tem? Então tá tudo bem. Eu já... Acho que... Tudo de boa. Que isso? Que isso? Que isso? Eu me sinto como se fosse... E não é tudo dia é possível ter filé minhão na receita. Não, mas não é necessário filé minhão. Pode ser qualquer carne. Mas essa coisa aí bem líquida até parece sopa. Não é? Cansulado. Responde seu filho. Tá bom. Cada um pessoal pode caseir qualquer coisa que ele quiser. Né, minha gente? Né? Quem sabe aversar o balinho possa até conquistar. Bolinho? Esse balinho dentro tem o estrogonofe? Não, essa ideia nunca chegaria na cabeça nenhum russo. Imagina. Brasileiro é uma criatura criativa. De verdade. Nada pode ser mais brasileirice do que uma coxinha de estrogonofe. Coxinha de estrogonofe? Existe caixinha de estrogonofe também. Mas o que pode ser dentro? Se vocês às vezes não usam carne, vocês podem usar frango, salsicha. Pode ser não tem cogumelos lá dentro. Pode ser parede que qualquer coisa, sim? Oh, próxima! Que isso? Isso não dá pra entender nada. E se você não percebeu, um estrogonofe pode ser deep, perfeito, para uma parção de nachos. Vocês comem o estrogonofe como se fosse molho, né? E pega com nachos e come. Isso é... Alô? Cansolado mexicano? Vai dizer que essa lasanha especial não te deu água na boca? Não! Eu não vou ligar agora pra cancelado italiano, porque eles já têm suas lá questões. Essa lasanha me deu água na boca, mas primeiro ela me deu um pouco perguntas. Mesmo em lasanha, olha, gente, mesmo em lasanha a regra é clara. Batata palha! Quanto quilos de batata palha um brasileiro médio consome por ano? Interessante. Não! Não! Isso é miojo! O brasileiro, você sabe, não tem limites. É miojo, é miojo como estrogonofe, verdade! Vou dizer uma coisa que pode parecer incomum, mas isso até pode ser bom. Porque se a gente preparar bom, no jeito bom, o molho de estrogonofe com carne e tudo de bom, e misturar com macarrão, pode até dar certo, pode ser. E se você achou que aqui, em nosso país, só existe estrogonofe salgado, saiba que existe receita doces, como esta aqui de abacaxi. O estrogonofe de abacaxi. Mas por que não? De outro lado, né? Porque a sobremesa também deve ter. Morrendo da curiosidade, o que tem nos ingredientes desse prato. Chips? Como esquecer aquela vez em que a Rom abençoado deu a sugestão de estrogonofe virar sabor de batatinha. Batata palha, chips, coisas parecidas. Então, não podia faltar. Isso, isso eu já até esperava, acho que de algum jeito. E gostaria de provar até. Quem sabe, né? Vocês provaram? Deve ser gostoso. Comida pro cachorro! Não pense que apenas humanos podem provar essa iguaria. Até seus cachorinhos podem ter esse prazer. Prêmio especial adulto estrogonofe. Estrogonofe, eu não sei o que dizer. Eu não tenho cachorro, não sei o que dizer. Mas eles também merecem justo. Estrogonofe pra cachorro, sério? Seu bebê também. Nestlé! Estrogonofinho, com arroz, fizeram purê pras bebês. Até não pras crianças, menos do que 12 meses. Meu Deus! Os russos ainda estão nos alguns séculos do passado. Porque os brasileiros até criaram já nossos diferentes pratos. Mas vocês têm até e tips pra cachorros, negócios e até pra crianças. O que eu posso dizer? Eu acredito que existem algumas outras versões que eu não vi nessa lista. Que podem ainda me dar algum choque, algum infarto, alguma surpreendida. Vocês sabem que eu sou com grande amor pela diversidade brasileira. Isso, na verdade, é uma das qualidades principais. Por isso, eu acredito que ainda vou encontrar alguma susha de estrogonofe. Alguma... O estrogonofe de paçoca deve ter, né? Algum panetone de estrogonofe pode ser tem também. Alô, mãe? Oi! A gente tem muita coisa pra falar hoje. Manda nos comentários todas as versões que existem. Fala pra mim se pra você existem algumas regras do estrogonofe como você, casinha, como você faz. Porque com certeza deve existir alguma versão vegetariana também, né? Mas eu de verdade gostaria de provar algo dessa lista. Agora imagina o vídeo onde eu estou provando essas coisas. Aquele meu rosto até eu gostaria de ver. Bora encontrar no próximo vídeo. Escolha um desses dois. Eles são ótimas se eu preparei especialmente pra você. Até o próximo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.